Eu tô com a família e a gente vai jogar sobre surf, será que vai ser tipo uma live, tá? Vai ser uns 45 minutos, 36 minutos. Ignorem todo o baile. Não vai ter muito, muito, eu não vou fazer nada. Não vai falar muito nesse vídeo, tá? A vida ainda vem muito tranquila. Ah, não. Não passa. Minha em surf, tudo. Obrigado. Agora escapei, sem o impossível. Eu já não escapei disso, né? Eu estou errando toda a obra. E vocês? Eu estou errando toda a obra. Eu estou errando toda a obra. E vocês? Eu estou errando toda a obra. 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 Tchau, tchau. 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 Meu Deus, meu Deus, então bora lá Eu nem encostei no policial, meu Deus Se vocês querem outros jogos Eu não sei sobre isso Bora 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 Deixa aparecendo isso pra eles Só aparece só pra mim Acho que eu vou acabar o vídeo por aqui Não, bora ficar em mais de 5 minutos Peraí Voltando aqui mais uma vez, então bora lá Meu Deus Meu Deus Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.